O filme Os Aventureiros já lançou no cinema! Coloca sua roupa de aventureiro e se prepara para a maior aventura de todas, mas somente nos cinemas! Muito bem, eu sou o Lucas, e hoje é o vídeo mais aguardado de todos, porque finalmente a gente vai conhecer todas as habilidades e poderes do Filet Spinner Robozão! Eu estou muito curioso para ver todos os poderes desse Filet Spinner aqui, como vocês sabem, a gente vai batalhar contra ele, eu vou ser o chefão, chamei os meus amigos aqui, todos vão me desafiar, todos estão aqui, e lembrando que esse vídeo é para comemorar o lançamento do filme Os Aventureiros, a origem, dia 6 de julho, aqui ó, filma a data aqui ó, 6 de julho em todos os cinemas do Brasil, então, como eu fiz muito vídeo de Filet Spinner durante toda a minha vida, eu estou trazendo de novo para vocês que assistiam os vídeos de Filet Spinner, ficarem com nostalgia e ir lá assistir o filme Os Aventureiros, porque esse filme não é só criança não, foi feito para você também que já cresceu, já está no TikTok, vamos começar as nossas batalhas de Filet Spinner aqui, e eu vou chamar meus amigos para escolherem, olha quantos Filet Spinner a gente tem aqui, filma aí! Muito bem gente, está na hora de escolher, cada amigo meu vai escolher um Filet Spinner, e chegou a hora da nossa batalha, como vocês sabem, são dois tipos de batalha, um tipo de batalha que é qual Filet Spinner roda por mais tempo, e o segundo tipo de batalha que é de força, tipo Beyblade, eles vão se bater, ai é forte esse Filet Spinner, como vocês podem ver o meu Filet Spinner robozão, ele roda em outros lugares também, olha, ele roda aqui, ele roda aqui, e ele roda dentro também, então eu acho que esse vai ser o Filet Spinner mais poderoso de todos, porque ele é o chefão, todo mundo vai ter que me enfrentar para ver quem consegue vencer esse chefão aqui, e se você é de casa, gosta desse tipo de vídeo, quer que a gente faça mais vídeos, tipo esses vídeos antigos aqui, deixa um like aí no canal, para a gente poder fazer mais vídeos assim, é a única forma de eu fazer mais vídeos, principalmente com todos esses Spinner aqui, filma aí! Se vocês querem mais vídeos desse tipo, deixa um like aí para eu saber, e Gi, você que já cresceu, já está gigante, vocês lembram? Vem cá! Ela era tão pequenininha quando gravou o Filet Spinner comigo e com o Balbo, lembra do Balbo? Lembro, claro! O Balbo já está grandão, está namorando com 16 anos, agora é sua vez de escolher o Filet Spinner, vai! Olha, eu acho que hoje, naquele outro vídeo eu fui nesse, que não funcionou muito, então hoje eu vou nesse aqui, de caveirinha, ele é bonito, olha! Filma aí, mostra que tem caveiras, mostra como é o seu spinner, são várias caveirinhas, gostei dele! Então, levou para lá, vai batalhar contra o meu, vem Roberta, escolhe seu Filet Spinner! Da outra vez eu me dei mal, né? Então, eu vou querer agora esse daqui, e um ourinho, porque ele parece de ouro, está vendo? Poderoso! Poderoso! Vem, Kiara! Mas eu acho que todo mundo vai perder para o robôzão! Ai, será? Eu acho que eu vou... Ih, está nervosa! Vou nesse aqui! Nossa! Ela pegou o Spinner do Free Fire aqui! Vai ser poderoso, pô, vai... Está vendo? Está bom! Parece o do Capitão América! Vamos, Carol! Bora! Escolhe seu Filet Spinner, sabe qual é? Eu acho que uma vez eu escolhi um bom, mas usei mal, eu quero escolher esse aqui, porque ele parece uma shuriken! Boa! Olha! Parece uma shuriken no Naruto aqui! E roda bem! Vamos ver se eu ganho dessa vez! Vem, João! Ah! Eu vou nesse aqui! Olha! Hum! Parece uma nave espacial esse Spinner, olha isso! Na minha época que eu fazia vídeo de Spinner, não tinha esse tipo de Spinner, não! Olha que maneiro! É igual uma nave espacial! Vamos, Guia! Escolhe o seu! Todo mundo queria o desse! Escolhe o seu Spinner! Deixa eu estudar bem, ó! Eu vou no Super Homem dessa vez! Não vai, não! Você vai continuar com o seu, porque a missão do robôzão é vencer o seu Spinner! Então tá bom! Como vocês sabem, no último vídeo, ninguém conseguiu ganhar do Spinner do Capitão América do Guia, e dessa vez, você vai enfrentar o robôzão e vamos ver quem vai ganhar! Bia, você, escolhe seu Spinner! O João roubou o meu, né? Então, eu acho que eu vou... Hum... Nesse aqui! Boa! Spinner azulzinho, mostra pra galera! Bom, primeiro tipo de batalha vocês já sabem, é qual Spinner fica rodando por mais tempo, vamos ver quem vai ganhar! Muito bem, gente! Estou aqui com todos os meus amigos, cada um com o seu Spinner na mesa, olha só! Que bonito! E chegou o grande momento pra saber qual Spinner consegue vencer a primeira batalha, que é o que roda por mais tempo! Cronômetro na tela! Um! Dois! Três! E... Já! Pai, eu rolei errado! Já era! Ah, não trai a mão desse também! Já era! Acho que eu rolei errado também! Ah, não! Vamos ver, vamos ver! Cara, o robôzão, tem um negócio, o robôzão ele é muito pesado, ele é muito poderoso e muito pesado, então acho que ele não vai rodar por muito tempo! Eu também acho que vai... Será? Não corta o meu também! Ó, esse aqui começou mal, mas tá segurando ele! Tá segurando, né? Mas esse aqui tá segurando, ele quase perdeu meu dedo! Ele é muito bom! Foi o que tu escolheu outra vez? Foi, só que eu não consegui rodar a outra vez! É porque a Roberta tava assim, eu fico com medo dela bater o braço, eu não falei... Ó, o robôzão já começou a parar, ó! Não acredito nisso, foi o mais caro de todos, custou mais de mil reais! Meu Deus, eu não achei isso! 300 dólares! Roda, miserável! Ih, o daqui que já foi, hein? Eu já tô indo também! Mas ele não tô em montanhas! Caramba, não acredito! Vai ser o duelo igual da última vez, esses dois aqui, ó! Já tô até vendo! Mas acho que o do João também é! Ah, o do João também tá bom! Não, o meu vai parar, já já! Vamos ver! Ó, e você, a gente tem esses dois tipos de duelo! Ou você que tá assistindo! Comenta aí embaixo mais algum tipo de duelo que a gente pode fazer com esses spinners aqui, tá bom? Comenta duelos e batalhas que a gente pode criar aqui, deixa a sua ideia aí nos comentários! E o da Kiara... Game over! Ih, o robôzão! Ih! Ih, o robôzão também tá perdendo! Não acredito nisso, robôzão! Você é um lixo! Caraca, o spinner... Caraca, o spinner... Nossa, esse aqui vai ganhar, hein? O spinner tão caro como o robôzão, tão caro, tão bonito, tão poderoso, não vai ganhar na primeira! Temos uma eliminada aqui, ó! E a próxima já tá aqui, ó! A próxima já tá aqui também, ó! Esse é o robôzão, ó! Gente, o robôzão... Não mexe na mesa, não! O robôzão tá perdendo! Ai, ai, ai... Não acredito! É porque ele é muito forte, eu já falei pra você, é muito músculo, entendeu? Ele é muito pesado! Então, não deu pra ele! Ah! Mudou! Temos um segundo eliminado! Tchau, robôzão! Tchau, robôzão! Ai, eu vou vender ele no Mercado Lixo! Ela que vai parar junto! Será? Ó, 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 ó! Vai, vai, vai! Seu parou e você tá fora também! Tá parando! Vamos ver! Eu tô parando! Caramba, mas o do João tá muito rápido aqui, ó! Olha lá! O meu tá muito rápido! Tá viajando na velocidade de três! Cara, o da Bia tá bem rápido! Não, mas o do João tá bem rápido também! Esses parece que não vão parar nunca! Não, o do Guia já tá devagar, ó! Nossa, ninguém esperava por isso! É verdade! Pela primeira vez, o Guia, que tinha o Spinner, que ganhou de todo mundo no último vídeo, vai perder, hein, eu acho! O meu parou também! Roberta eliminada, ó! Poxa! Ai, ai, ai! O do Gui tá parando! O do Gui tá parando! Capitão América tá parando! Força! Acabou a fraqueira! Força! Perdeu o gás! Aqui é os aventureiros! O Capitão América não! Aham! Hum, parou, hein! Parou! É, meu! É, meu! É! Eliminado! Pode tirar o seu! Não pede na mesa, tô vendo! Ai! Bom, agora a gente tá num duelo entre esses três Filet Spinners aqui! Não, vou rodar o robôzão, que eu acho que ainda assim ele vai perder, quer ver? Passei aqui, passei aqui, passei aqui, vamos ver, vamos ver a velocidade, nível de velocidade de cada um, ó! Para, não encosta! O robôzão tá bem, hein! O robôzão tá bem! O robôzão tá bem! Cuidado! Calma aqui! Vamos ver! Tô ficando tonta já! Tô ficando tonta já! A disputa com o Gil mais pessoal agora! É o robô meu! Acho que o meu vai parar, hein! Do que robô meu? Deixa eu ver essa narrativa! VandaVision! Tá começando a dar pra ver os detalhes agora! O meu também! Tô vendo os buraquinhos entre eles! Eita! O meu também tem! O meu também tem! Vocês pararem juntos! Não, acho que o do João... Ai, o robôzão ganha! Será que o robôzão perde? É, acho que o do João... Não, o robôzão não perde mais não! Agora não vai dar não, hein! Falta pouco! Falta pouco! Gente, o duelo tá eletrizante! Falta pouco! Olha isso! Sem parar sofrando perto da... Você é forte, vai! Olha isso! Luta até o final! Luta até o final! Luta até o final! Não tem mais golpes! Vamos, robôzão! Você consegue! Vamos, robôzão! Você quer! Você quer! Eu quero! Eu posso! Eu consigo! Eles tão motivando! Eu posso! Eles tão motivando os esquinhos! Vai parar! Vai parar! Vai! Vai! Fimos dois! Foda! Foda! Não! Parou aqui! A compra aqui, ó! Tá entrei em você! Parou! Nossa, o dela ganhou de todo mundo! Ganhou! Ai! Spinner da Bia ganhou de todo mundo! Beleza! Mas agora a gente vai pra batalha! Tá bom? Parabéns, Bia! E agora a gente vai pro quesito batalha que eu tenho certeza que o robôzão nunca vai perder! Vamos nessa! Muito bem, gente! Tô aqui com a Kiara e ela tá com o seu spinner! Qual é o nome do seu spinner? É o... Free Fire! Free Fire! Ela tá com o spinner Free Fire e vai batalhar contra o robôzão! Vamos ver se ela consegue ganhar! Tem que rodar aqui, ó! Rodar aqui! E aí eles vão se bater, tá? Tá bom! Então! Um, dois, três! Rodei! Bora! Bora! Bate! Nossa! Deixa rodando! Mais uma! Mais uma! Eita! O robôzão! Nossa! Não acredito nisso! Gente! São bando! Vamos, robôzão! Vamos, Free Fire! Não acredito, robôzão! Ai, não acredito! É porque o seu também é muito poderoso! Por isso que o robôzão tá... Será? ...sofrendo! Gente, pior que eu acho que eles estão na mesma cidade mesmo! Então... Só que o robôzão foi muito mais caro! O seu custou 30 reais! O robôzão custou mil reais! Quanto foi o meu? Trinta reais! Trinta reais! Trinta reais! Vamo, 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 vamo! Hum! O dela tá eletrizante! Será que o seu robôzão perde primeiro? Será? Free Fire? Essa eu não esperava! É Fortnite ou Free Fire o seu? É Free Fire! Meu Deus! Caramba! Eles estão rodando igual! Eita, Lucas! Vamos vender no Mercado Livre? Eu acho que tu vai perder, irmão! Não, robôzão! Não é difícil! Eita! Eita! Inútil! Inútil! Spinner inútil! Só me faz perder dinheiro! Vai embora daqui com Free Fire! Você venceu! Vem, Gi! Vamo batalhar! Qual o nome do seu? Caveirinhas! Caveirinhas! Porque tem monte de caveirinhas! Porque tem monte de caveira, ó! Não! Nenhuma criatividade! Vai começar o duelo! Roda aí! É na mesa agora? É! Batalha! Vai! Batalha! Toma! Que isso? Batalha! Toma! Que isso? Vem de novo! Vem de novo! Ah não! Vamo! Toma! Eita! O teu rodou mais! O meu impulsionou o seu a rodar! Não! Ó! Caraca! Olha isso! Bota replay desse lance! Toma! Eita! O teu rodou mais! O meu impulsionou o seu a rodar! O seu tava parando! Viu? E o meu empurrou o seu! Isso fez o seu rodar mais! Tem muita sorte! Não! Vamo batalhar! Vem! O robozão quer batalha! Eita! Agora! Vamo ver! Deixa aqui! Deixa aqui! Deixa aqui! Vamo ver quem vai ganhar! Vamo robozão! Vai por favor! Vamo robozão! Não posso perder nenhum! Eletrizante hein? Ah e agora? Quer mais uma batalha? Não! Deixa assim! O robozão vai ter sua primeira vitória! Olha lá! Tá parando! Caveirinho está parando! Caveirinho está parando! Não pode assoprar! Eeeeeee... Eliminada! A robozão venceu! Olha! Não foi fácil vencer o Caveirinho! O Caveirinho vence! Porque o robozão acabou impulsionando o spinner dela a ganhar mais velocidade! Que loucura isso! Mas eu perdi né gente! Acontece! Vamo robertina! Bora! Vamo ver quem vence! Qual é o nome do seu spinner? Aventureiro Dourado! Aventureiro Dourado! Vem aí! Rodando! Pode ir? Pode! Batalha! Toma! 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 Oh meu! Ah! A robozão é incrível! Cara! Eu falei pra vocês! O primeiro foi sorte da Kiara! Aqui ó! Eu quero revanche! Quero revanche contra a Kiara! Eu quero revanche contra o Free Fire! Ai gente! Foi muito forte! Eliminada! Que humilhação! Vai embora! Vem Carol! Vamo! Bota o C pra rodar! Qual é o nome do seu? Hazen Shuriken! Hazen Shuriken! Gostei! Então o nome do meu agora é Shidori! Vamo lá robozão! Bora! Quem vai vencer? Sasuke ou Naruto? Bom! A gente já sabe! Vamo pra batalha! Eita! Voou! Vamo ver quem vai rodar por mais tempo! Quer batalhar? Quer batalhar? Não sei! Shidori! Vai! Tá fugindo? Já deu! Já deu! O meu bota os outros pra rodar cara! De novo acelerou o seu spinner! Agora vai matar! Shidori! Opa! Fraqueci! Fraqueci o seu! E o seu também! Vamo ver! Vamo ver quem vai vencer! Parece que eles estão iguais! Aham! Naruto ou Sasuke? Comenta aqui qual é o seu preferido! Isso é muito importante também! Eu sou Sasuke! Naruto! Óbvio! Naruto! Ela deve te chamar! Eliminada! Acabou! O Robozão venceu mais um desafio! Próximo! Vem Bia! Já ganhei uma! Já ganhei uma! Tô bem! Esse aqui foi o campeão do que fica mais tempo! E agora vai enfrentar o Robozão numa batalha de força! Um, dois, três e já! Caraca! O dele é muito poderoso também! Vem, vem! Pois não! Vem! Eita! Eita! Vai! 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 Ah! Ah! É true! Não! Sai do chão, é trofa do Robozão! Ah! Ah! Sai do chão, é tropa do Robozão! Ah! Sai do chão, é tropa do Robozão! Sai do chão, é tropa do Robozão! É contra mim! Vamos, vamos, João! Eu contra você agora! Robozão! Esquentou. Não perde mais! Eu não falei o nome do demo! Qual o nome do seu? No outro, seu filtquim! Soares e agora eu subi o nível, eu sou o Túlio Maravilha. Eita! Túlio Maravilha? Então tá. Túlio Maravilha. Um, dois, três, valendo. Túlio Maravilha! Eu tô rodando, eu tô rodando. É isso? Aqui, ó, tem as bolinhas do robôzão rodando. Ih, pera. Tá parando. Tem aqui rodando. Vai, robôzão, sobrevive. Túlio Maravilha. Perdeu pro Túlio, mas aí eu aceito. Aí eu aceito que eu também sou botafoguense. Tira o Túlio daqui. Vamos, Gui. Finalmente. Capitão América ganhou de todo mundo no último vídeo e agora tá contra mim aqui. Vamos ver. Contra o robôzão. Roda. Batalha! Ai, não, não, não! Eita! É o fim de uma lenda. É o fim de uma lenda. Capitão América eliminado das nossas vidas. Eu também, eu de dois dessa só pra mim. Bom, robôzão perdeu então só pra dois e ganhou de quatro. Tudo bem, robôzão. Você foi caro, mas você venceu da maioria. E se você quer mais vídeo de Feedspinner, deixa o like aí que é muito importante que a gente vai comprar mais Feedspinner. Quem sabe a gente vai até pros Estados Unidos comprar mais Feedspinner pra vocês na China, no Japão, na Coreia. Quem vai... A gente, eu e o câmera. Muito bem, eu sou o Lucas. Espero vocês no próximo vídeo. Valeu! Isso é uma farsa, você é muito cara, eu vou vender no Mercado Livre. Tá vendendo, hein? Vou vender lá no meu Instagram. Tá vendendo.